Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 11 E o tema que a gente está trabalhando nesse capítulo e nesses versículos é Sua vida pode ser melhor Então a gente está dizendo, ó, tá bom, que legal que tá bom, mas pode ser melhor Tá ruim, pode ser melhor Esse é o tema que a gente está trabalhando aqui, que o apóstolo Pedro está desenvolvendo E o princípio básico, tá, que a gente está estudando é não se conforme Então fala pra quem está perto de você, ó, não se conforme Não se conforme, tá, por quê? Porque Pedro está dizendo exatamente isso Quando a gente se conforma com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe Com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente já experimentou Então a gente começa a cair, a decrescer A gente começa a perder E esse é o princípio que ele está trabalhando aqui nas nossas lições Então, a partir do verso 1, eu quero relembrar o texto com você Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Escrevo essa carta a vocês Que por causa da bondade de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Receberam uma fé tão preciosa como a nossa Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais Por meio do conhecimento que vocês têm Nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo E se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem Serão cada vez mais ativos E produzirão muita coisa boa como resultado Do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo Mas quem não tem essas coisas É como um cego ou como alguém que enxerga pouco E esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes Na certeza de que Deus os chamou e escolheu E se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A gente aprendeu ao longo dessas semanas Que há uma lei na vida Que se você para, fica estagnado Você começa a decrescer, você começa a morrer Mas se você continua a crescer Então você pode se desenvolver em vários aspectos da vida E Pedro estava tratando de um problema na igreja A igreja estava sendo invadida por conceitos Por heresias, por pensamentos da época Que estavam fazendo as pessoas pararem no seu avanço Em direção ao Senhor Jesus E ao propósito que ele tem para a vida da sua igreja Então ele diz, não se conforme E o que ele está dizendo? Olha, não se conforme, a gente aprendeu já Com o que você já conhece e experimentou de Deus Tem muito mais da graça de Deus para você Essa foi a primeira lição Olha, tem mais de Deus para você Depois aprendemos uma segunda lição Que foi que nós não podemos nos conformar Com os dons que nós já recebemos Então Deus está derramando dons espirituais Capacidades que vêm da graça de Deus E essas capacidades não são apenas para o serviço Mas elas também são operações poderosas de Deus Para desatar os laços da alma Aquilo que está nos amarrando e nos impedindo E aí ele nos ajuda a escapar de situações Que são ciladas dentro da nossa própria vida A terceira coisa que nós aprendemos E estamos estudando agora É que a gente não pode se conformar com a maturidade Que já desenvolveu Então você já cresceu, já se desenvolveu um pouco Então não se conforme com essa maturidade Ao contrário Você tem que buscar crescer nessa maturidade E aí então Pedro nos dá algumas qualidades Que a gente tem que buscar Para que a gente possa crescer na maturidade A primeira qualidade foi a fé E a qualidade de hoje que eu quero estudar Aparece no versículo 5 do nosso texto Que diz assim Por isso mesmo, empenhem-se Para acrescentar a sua fé A virtude E a virtude o conhecimento Então ele está dizendo assim Olha, não se conforme com a virtude que você tem Mas a palavra virtude não é uma palavra Muito comum para a gente O que Pedro queria dizer com virtude? Que negócio é esse? E a palavra aqui na língua grega Que foi traduzida para o português Por virtude Ela pode ser melhor entendida Se a gente colocar isso como Excelência moral Tá? A excelência moral na vida cristã Então ele estaria dizendo assim para a gente Olha, não se conforme com a moral que você tem Tá? Então diz aí Não se conforme com a moral Que você tem Que você já adquiriu Tá? E a gente vai pensar Mas que negócio é esse? O que é isso? Não se conformar com a moral que você tem Eu estava estudando esse texto Me veio à mente Alguma coisa que é muito comum nos dias de hoje Então se você trabalha numa empresa Não é? É muito comum chegar nessa empresa E de repente você vai ter uma reunião lá na empresa Para definir, não é? A missão Não é? A missão da sua empresa Então você vai escrever lá um texto bonito Dizendo lá A missão da nossa empresa é tal coisa E a gente vai colocar lá, não é? Os objetivos, os alvos Depois vai colocar quais são os valores da empresa E você começa então depois a colocar esses dizeres Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, quero ver Ah, tem mais, bastante gente, não é? Aí vai colocar aqueles dizeres todos lá na parede, não é? E você vai entrar numa sala Tá lá a missão, tá lá os valores e tal e tal Mas de tempos em tempos, não é? A gente tem que voltar lá e dizer Será que de fato Aquilo que a gente está colocando como missão E como valores Estão acontecendo Ou só virou um refrão que a gente guarda Mas que não permeou o jeito de ser da gente Eu me lembro quando eu era presidente da Convenção Batista Brasileira E a gente se reuniu lá com as nossas missões Missões nacionais, missões mundiais E um dos aspectos da missão dessas juntas Era, estava escrito da seguinte maneira Servir as igrejas Servir as igrejas na questão missionária e assim por diante E aí a gente começou a fazer essa avaliação de valores Eu disse assim, olha Se a gente agora tiver uma igreja No Brasil Que queira enviar um missionário Mas não faz parte do projeto que vocês montaram Não está no plano de ação Não está no plano estratégico Como é que você faz? Ele disse, bom Aí a igreja vai ter que se virar sozinha Porque a gente já tem um projeto A gente tem um plano A gente tem um esquema A gente tem um orçamento Então como é que vocês servem a igreja? Na verdade vocês servem a si mesmos E pedem para a igreja Servir vocês Vocês inverteram tudo E eles disseram, opa O que está acontecendo aqui? E aí deu um nó na cabeça de todo mundo Por quê? Porque às vezes os nossos valores Eles fazem parte de um aspecto da vida Mas não fazem parte de toda a vida Não entram em todos os meandros da vida E o que a palavra de Deus está dizendo O que Pedro está dizendo É que eu não posso me conformar Com a excelência moral Que a fé cristã traz para a minha vida Em apenas algumas das dimensões da minha vida Ao contrário Todas as áreas da vida Precisam estar permeadas Por essa excelência moral Os negócios seus Precisam estar cheios dos valores da fé cristã A maneira como você lida com os seus funcionários Precisa estar ligada Precisa estar muito vinculada Àquilo que você acredita Como valores que procedem da palavra de Deus O jeito como você trata o seu marido, mulher E o marido A maneira como você trata a sua esposa Tem que refletir essa beleza da graça de Deus Como você lida com os seus filhos Como você trata o dinheiro Como você relaciona com as pessoas Isso tudo faz parte desse processo de maturidade na nossa vida Onde a gente forja a beleza de Jesus em nós Eu já contei Eu já contei aqui pra vocês Eu já contei aqui pra vocês Que quando eu era pequeno No período de férias Eu gostava de tomar café na casa da minha avó Ela morava a quatro quadras da minha casa E a vovó tinha um jeito de fazer o café Que eu sinto o cheiro até hoje Quando eu falo já vem aqui na minha cabeça o cheirinho Porque a vovó tinha uma chapazinha de metal Que ela colocava em cima da boca do fogão E quando ela fazia o café Ela passava manteiga no pão E fazia o pão nas chapas Já sentiu o cheiro também Estou vendo alguns aqui Aquele cheirinho daquele pãozinho Que vai torrando com manteiga E eu ia chegando A vovó estava fazendo aquilo E eu já falei Vovó, vim aqui tomar café com a senhora E a gente chegava lá Tomava café, era uma delícia Só que tinha um preço Não era de graça o café A gente não podia sair da casa da vovó Sem fazer a devocional com ela Sem orar E aquilo era uma coisa tão preciosa Tão gostosa E eu lembro que sempre A vovó cantava uma canção Sempre Toda a devocional cantava lá Que a beleza de Cristo se veja em mim Era interessante Porque tinha umas palavras difíceis Nessa canção Quem lembra dessa canção aqui? Tem uns velhinhos aqui, viu? Tem uns velhinhos aqui Porque essa é ela do baú Eu já perguntei se tem alguém que sabe aqui Ninguém sabe para cantar Todo mundo balançando a cabeça Não pede não Que não vai dar certo E eu não canto nada Então não vou cantar aqui Então eu queria dizer para você Era tão tremendo Porque tinha umas palavras difíceis Mas o que ficava E ficou na minha mente O tempo todo É que aquilo que Pedro está ensinando É exatamente aquilo que essa canção nos ensina Que essa beleza de Jesus Possa ser vista Em todas as áreas da vida Não existe um mundo espiritual E um mundo secular O mundo espiritual Do Senhorio de Cristo Tem que invadir todas as áreas da vida Tem que invadir todos os lugares E às vezes isso é custoso E Deus vai trabalhando na vida da gente Em coisas que às vezes parecem pequenas Mas elas custam Aqui na igreja A gente trabalha Tudo tão direitinho Tudo certinho E eu tenho lá Uma pessoa que trabalha lá em casa Já há algum tempo E aqui a gente paga hora extra Para todo mundo E um dia eu fiquei pensando Por que eu não pago hora extra Para a pessoa que trabalha aqui em casa Se eu trabalhasse aqui Eu gostaria de receber hora extra Aí coloquei um relógio ponto Lá em casa Aí eu descobri Quanto custa a hora extra Mas o que vale São os valores Que a gente escreve no coração E vive na prática Porque se a gente só escrever no coração E não viver na prática Eles não são valores E eu gosto da palavra valor Que tem a ver com essa excelência moral Porque ele dá para a gente o preço Valor tem preço Valor tem preço A gente vai ter que tomar decisões A gente vai ter que dar passos concretos E o que Pedro está dizendo para a gente Nesse texto É que tudo aquilo que eu preciso Para ser liberto do que me escraviza Deus já fez pela sua infinita graça Eu não consigo resolver o problema do meu pecado Diante de Deus Mas Jesus Cristo tomou o meu lugar Na cruz do Calvário E o sangue de Jesus É suficiente para me perdoar Para me lavar Para me limpar De todo o pecado É a palavra de Deus A palavra de Deus diz que Toda algema Toda escravatura Todo laço de alma Qualquer coisa O poder da graça Vem e nos liberta Mas há coisas Que ele vai pedir de nós Decisões E quando nós não tomamos as decisões E a gente se conforma Com os valores Ou com a postura moral Sem excelência Da nossa própria vida O que acontece na vida cristã? A Bíblia vai nos ensinar Que quando a gente não leva a sério isso E a gente simplesmente se conforma Porque olha o mundo é assim mesmo Olha a vida é assim mesmo Você não pode ser tão certinho assim Você não pode fazer tudo desse jeito A gente vai agora entrar Num outro nível De relacionamento com Deus A Bíblia vai ensinar Que Deus Nessa altura Ele é pai E o pai precisa Ensinar o seu filho a viver E então o que ele faz? Ele nos disciplina Não é assim Que a gente faz com os nossos filhos A gente ensina os valores Para os nossos filhos Olha Isso aqui é bom Isso aqui é mal Isso aqui funciona assim Funciona desse outro jeito A vida é assim Mas quando os nossos filhos começam A voluntariamente Eu vou falar uma palavra feia aqui Descaradamente Não é? A se rebelar com essas coisas Que a gente sabe Que são importantes para a vida O que é que a gente faz como pai? A gente disciplina Por quê? Porque a disciplina é uma maneira controlada De mostrar as consequências da vida A gente sabe que se os nossos filhos não tiverem disciplina E as coisas caminharem ali pelo tempo da vida Vai chegar um determinado momento que a vida vai dar trombada com eles E a disciplina que é imposta pela própria vida Pelas coisas que o mundo vai colidir Elas são doloridas demais Machucadas demais Mas a disciplina do pai é temperada pelo amor E então Deus não é aquele ser que está sentado lá no seu trono Com um chicote na mão para bater em todo mundo Mas ele é pai amoroso Que diz Eu vou disciplinar os meus filhos porque eu os amo E quando eu me conformo com a minha maneira moral de viver Que às vezes não é tão correta a luz dos valores da palavra de Deus Então o Senhor diz assim E vou disciplinar você E a gente entra num processo de disciplina de Deus Porque Deus não quer que a gente se conforme Com aquelas coisas que dependem de nossa decisão E não apenas dos milagres de Deus na nossa vida Tem muita gente que está sofrendo Está dando cabeçada na vida Porque falta essa maturidade De tomar decisões importantes E então são pessoas que vão até um determinado ponto Crescem até um determinado ponto E não vão além disso E não vão além disso porque não estão preparados para ir além disso E o Senhor diz Filho, você não está pronto não Eu vou puxar seu tapete de novo E aí você volta tudo de novo E começa outra vez E o Senhor diz Filho, vê se agora aprende A tomar as decisões certas Os valores certos na sua vida E a gente vai dando trombada E tem uns que caem e levantam Caem e levantam Caem e levantam Até que Deus possa de fato quebrantar o coração dessas pessoas Essa semana eu estava estudando outra vez Jonas, o profeta Jonas E eu fiquei pensando Como Jonas tem a ver com tudo isso aqui Olha que coisa tremenda Jonas é um profeta de Deus E Deus derramou tudo o que Jonas não podia ter Ele derramou poder do Espírito Para ele poder receber do alto profecias Você pode entender isso? O Deus Todo-Poderoso Revelando coisas do futuro para ele O Deus Todo-Poderoso Dizendo o que vai acontecer Como vai acontecer Quando vai acontecer De que jeito vai acontecer O Deus Todo-Poderoso Falando face a face Com o seu profeta É alguma coisa que ele não pode controlar Mas vem do céu É graça tremenda E de repente Deus diz assim Jonas, eu tenho uma missão para você Porque eu vou destruir o povo da Assíria E eu quero que você vá lá Anunciar a minha palavra de salvação Ele falou Os Assírios Detesto os Assírios Que morram todos Que vão para o inferno Eu não vou De jeito nenhum Não tem jeito E o senhor falou Jonas Esse é um valor Eu te chamei para ser profeta Vai lá Fala no meu nome Para os Assírios não Eu abro mão de ser profeta O negócio aqui Ficou feio Não quero Então Deus disse Vai para Nínive Ele pega o navio E vai para Tarsis Ele tinha que ir para a direita Ele foi para a esquerda Ele foi lá para a Espanha Vou para o fim do mundo Que eu não vou ser encontrado lá E não quero mais ser profeta Acabou Porque Assírio Eu detesto Chega O senhor disse para ele Querido Você acha que tem algum lugar Onde você pode se esconder de mim? E então ele está naquele navio E começa a vir uma tempestade Porque não há lugar na face da terra Que a gente pode se esconder Desse Deus que nos ama E nos disciplina E ele tenta se esconder no porão do navio Está tendo uma tempestade horrível Está todo mundo morrendo de medo Ele está dormindo Porque ele disse Se o senhor quiser me matar Que me mate Mas eu para a Síria não vou Chega E aí então Os marinheiros Olham para o outro E dizem assim Escuta Deve ter algum bandido aqui Algum assassino Os deuses do universo Estão querendo pegar alguém Nós estamos aqui Enrolados Nós vamos ter que descobrir Quem é essa pessoa E aí tiram sorte Adivinha com quem cai a sorte Com o Jonas E eles perguntam Quem é você? Você é um bandido? Você é um assassino? Ele diz Não, eu sou profeta Do Deus que criou o céu A terra e o mar Eu imagino Os marinheiros Botando a mão na cabeça Dizendo Meu Deus Você é doido mesmo E burro Vai se esconder de Deus Num navio Do Deus que criou o mar É louco É louco Será que você não percebe Que coisa doida O que a gente faz com você? E o cabra é tão burro Tão duro Tão doido Que ele diz assim Não, não Esse é um problema meu com Deus Deixa que eu me viro com ele Só me joga no mar E eu fico pensando Quanta gente é assim Não, não Ninguém tem que se meter Na minha vida Está todo mundo Sofrendo ao redor Porque você É imaturo Você está fugindo Da vontade de Deus Está batendo de frente Com o Senhor E não é só você Que está sofrendo Toda a família Está sofrendo E você diz Não, esse é um problema meu Só eu e Deus Me joga no mar E os marinheiros Dizem assim Que o cara é louco mesmo É doido Você acha que você Vai sobreviver Nessas ondas Que tem aí? Não tem jeito Vamos tentar salvar Esse homem Ainda que ele seja Burro e louco Vamos tentar Fazer o nosso maço E eles remam Remam Diz a Bíblia Remam 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 E não conseguem Porque Ninguém consegue Substituir Deus na nossa vida Tem muita gente Que as vezes Está tentando ajudar Está tentando fazer De tudo E a gente está lutando Com os valores De Deus No nosso coração E não dá certo Não dá certo Porque para Deus Não tem substituto Só ele Não tem jeito E aí eles olham Para Jonas Dizem assim Jonas O negócio é o seguinte Eu vou ter que jogar Você no mar Não tem Que esse Deus Todo poderoso Que você é profeta E está fugindo dele Nos perdoe Porque agora Nós queremos nele Você não acredita Mas nós queremos Nós vamos jogar Você no mar E jogam Jonas No mar E eu acho que Jonas Pensou Agora eu morro mesmo E pronto Mas Deus é pai E ele continua A disciplinar E nem no mar Dá para se esconder E sabe o que Deus faz? Manda um peixe E eles se enrolam Nas algas O peixe acha Que ele é alga E come E ele está lá Dentro do ventre do peixe Sabendo o que está Acontecendo com ele Duro de coração Dentro do ventre Do peixe E não ora Leva três dias Para ele orar Ô cabra duro Está louco Mas tem gente pior Eu conheço Tem gente pior A vida está falando Deus está falando As pessoas estão falando Dizendo Olha Você está dando trombada Deus quer ministrar Na tua vida Ele é teu pai Ele está Realmente disciplinando você Para você entender Que ele ama você E que o que você está vivendo Não é bênção Só no terceiro dia Ele vai orar ao Senhor E pedir Senhor Tenha misericórdia de mim Tenha misericórdia de mim E de hoje em diante Eu vou cumprir Diante do Senhor Os meus votos E aí quando ele faz Essa oração O peixe O peixe não aguentou o Jonas E aí então Lança Jonas na praia No caminho de Nínive E ele se levanta Para cumprir Os votos Que havia feito Com Deus Sabe o que tem a ver Essa história Com tudo aquilo Que a gente está estudando Aqui de primeira pedra É que muitas vezes Nós sabemos Qual é a nossa missão Deus já falou Nós sabemos Quais são os valores Que a palavra de Deus Que a palavra de Deus Nos ensina Sabemos Tem alguns Sabem Versículo de Cor Eu já fui A demonstrar Pessoas em pecado E dizer É verdade Pastor Está ali em Versículo tal Está ali em Versículo tal Me deu uma lição De bíblia Eu virei E aí Vai cumprir Ah pastor Isso é difícil Não adianta saber Tem que viver E há coisas Que virão Com o poder De Deus Libertador Mas há coisas Que Deus vai dizer Essa é sua Decisão Esta é sua Decisão Enquanto a gente Não tem a coragem De tomar A nossa decisão De dizer Senhor Eu sei que Esses valores São custosos Eu sei Que eu vou ter Que romper Com pessoas Eu vou ter Que abrir mão De coisas Que são preciosas Para mim Eu sei Senhor Que vou passar Por alguns Constrangimentos Vou ter que Abrir mão De situações Que eu Amo E que são Pecado E enquanto a gente Não tem coragem De tomar Essa decisão O poder Da graça Libertador O poder Do Espírito Santo Que nos ajuda A dar os passos De fé Não pode vir Sobre a nossa vida Porque Deus Não impõe Ele simplesmente Nos chama Em amor E até A disciplina Dele É um chamamento Em amor O que Pedro Está dizendo É uma coisa Simples demais Mas profunda Deus Deus já ensinou Uma série De coisas Para você E talvez Você esteja Empacado No tempo E no espaço Está entendendo Parado Eu já sei Senhor O Senhor já falou Isso comigo E quem sabe Deus já tenha Te dado Muitas oportunidades E hoje Ele está dizendo Uma coisa Muito séria Daqui Para frente Eu vou Usar A minha disciplina Talvez Você esteja Empacada Numa encruzilhada A tempos E Deus tenha Com a sua misericórdia Encoberto Uma multidão De pecados E toda manhã A misericórdia Dele se renovou Na sua vida Mas hoje O Senhor te trouxe Aqui para ouvir Um profeta Te dizer De hoje em diante O Pai Vai disciplinar O seu filho Em amor Porque ele sabe Ele sabe Que a disciplina Dele é controlada Davi Quando o Senhor Disse Olha Eu preciso disciplinar Você Você quer cair Na minha mão Ou na mão Dos seus inimigos Ele disse Eu prefiro Cair na tua mão Porque na tua mão Tem graça E misericórdia Nos meus inimigos Não Então O Senhor está dizendo Olha Tem graça E misericórdia Mas tem disciplina De Pai E ele vai dizer Para você hoje Se você não tomar Sua decisão E não deixar Eu começar A mudar Sua vida Eu vou ter Que disciplinar Você Para outros Ele vai dizer Assim Ô Jonas Você está No ventre Do peixe Larga a mão De ser cabeça Dura E grita Por misericórdia E graça Mas não esquece De fazer o restante Da oração De Jonas Os meus votos Eu cumprirei Toma a decisão E aí E aí E aí quando a gente Toma a decisão O Senhor Abre as portas Da graça Outra vez Para nós E a gente Pode sair Dali Como um pai Faz com o filho O pai disciplina Mas não deixa De amar O pai disciplina Mas quando vê O gesto Na direção certa Diz Vou caminhar Com você E vou investir Tudo que eu tenho Na tua vida Nos teus sonhos Nos teus projetos E aí aquelas amarras Que estavam impedindo Você de ir adiante Sai Porque a graça De Deus Se renova Na nossa vida